A Polícia Militar de Arasatuba prendeu um dos suspeitos de ter participado de uma tentativa de chacina no começo do mês no bairro Atlântico 2, zona norte da cidade. David Aresson Rodrigues Pedão, de 23 anos, confessou participação no crime. Os policiais chegaram até o rapaz depois de uma denúncia anônima. Ele foi encontrado às margens da vicinal Karan Rezek, área rural de Arasatuba, e foi levado para a central de flagrantes, onde confessou ter participado do crime. Com ele, a polícia localizou uma pistola de 9 milímetros e mais de mil reais em dinheiro. A tentativa de chacina aconteceu no último dia 12. Um eletricista de 23 anos, a esposa, os dois filhos pequenos e uma vizinha foram feridos a tiros durante a ação. Um dia depois, o primo do eletricista também foi encontrado morto com sinais de execução. A polícia acredita que os crimes tenham relação com o tráfico de drogas. Outros dois suspeitos continuam foragidos. Todos os baleados desse caso que nós mostramos agora já receberam alta da Santa Casa de Arasatuba, onde estavam internados.